Eu estou pouco preocupado com o jeito como ele golpeia quebrar a minha lâmina, mas eu fiz tudo o que eu podia. Minha única preocupação real é que talvez eu não tenha corrigido todos os problemas no cabo que os jurados viram. Minha única preocupação real é que eu não tenha corrigido todos os problemas no cabo que os jurados viram. Eu estou um pouco aqui, na parte da barriga, mas o problema para mim é o cabo. Na hora dos golpes, ele ficou querendo girar na minha mão. Cavalheiros, isso foi brutal. Agora é hora de descobrir se sobrou alguma afiação em seus gumes. Ao contrário do teste de força, o que importa aqui é o que o fio de suas lâminas vai fazer com as câmaras de bicicleta. Tony, você começa, está pronto? Sim, senhor. Vamos nessa. Quando o Doug pegou a lâmina, eu fiquei apreensível, porque a minha lâmina ficou um pouco mais danificada que as outras. Legal. Obrigado. Beleza, Tony, vamos falar sobre a sua lâmina aqui. A configuração da lâmina cortou essas câmaras de bicicleta. Ela não alarga aqui na ponta e a faca pode acabar escapando, mas no geral, sua lâmina corta. Obrigado. Bom trabalho. E aí, Rebel, tudo bem? Bem. Vamos nessa. Bom trabalho. Beleza, Rebel, vamos falar sobre sua lâmina. Pra começar, ela fez o corte mais limpo até agora. A construção do seu cabo ficou confortável, mas o mais importante é que a sua lâmina corta. Obrigado. Tá legal, Chuck. Só vê, está pronto pra isso? Eu estou pronto. Vamos nessa. Eu vi as lâminas dos outros dois ferreiros cortarem com facilidade as câmaras. E eu deixei meu fio intencionalmente grosso pra aguentar os golpes no quadro de bicicleta. Eu espero que isso não me elimine. Muito bem, Chuck. Vamos falar sobre sua lâmina. Você tem um fio aqui que é bom pra fatiar e cortar. Vamos falar sobre o seu cabo. Se eu seguro ele assim, ele fica muito confortável. Desse jeito, ele fica um pouco largo. Mas, no geral, ela corta. Bom trabalho. Obrigado.